Tem gente no mundo Mas se é preciso Para sobreviver Toda aquela que só faço Tudo o que posso fazer Eu só posso lidar Quando estou com você Toda aquela que só faço Tudo e não é ilusão Quem é forte é de casa É de ouço e tem um santo de oração Ei Um cara muito louco Te quero mais um pouco Amor eu vou te dar Eu vou Eu Um cara muito louco Te quero mais um pouco Amor eu vou te dar Vem comigo Amor eu vou te dar Eu não ligo Amor eu vou te dar Eu não quero saber Eu não vou Eu não quero saber Eu não vou Eu só quero você Se você ainda diz que me ama Eu não quero saber Eu não vou Eu só quero saber Eu não vou Eu só quero você Se você ainda diz que me ama Mas tem gente no mundo Que só quer ambição e poder Quer ganhar mais dinheiro Não importa o que Tem gente no mundo Que não quer nada disso querer Mesmo assim é preciso Para sobreviver Eu Tô naquela que só faço Tudo que posso fazer Eu só posso me dar Quando estou com você Tô naquela que só faço Tudo que não é ilusão Quem é forte é de casa É de ouço e tem um santo no coração E eu O que? Tem cara muito louco Que quero mais um pouco Amor eu vou te dar Eu Como é que é mais amores? Você acha Que quero mais um pouco Vocês o que? Amor eu vou te dar Vem comigo Eu não ligo Eu não ligo Muita chat Essa menina canta rapaz Eu não quero saber Eu não Eu não quero saber Eu não Eu só quero você Eu não Eu só quero você Eu não Pois é Eu não Eu não Eu não quero saber Eu não Eu só quero você Se você ainda diz que me ama Eu não quero saber Eu não, eu não quero saber Eu não, eu só quero você Se você ainda diz Ainda diz que me ama, me quer Me deseja, me come na cama Meus amores Meus amores É a hora, meus amores Ok